Eu sou o Daniel Oliveira, conhecido em Guilherme como Catar, sou líder de produção do Taekodon. Eu sou pitcher, sou main designer do Taekodon. Eu sou Raul, eu sou o Fernando Vargas, sou gerente de comunidade do Taekodon. E pra começar, você podia falar um pouco do que é o Taekodon? O Taekodon ele é um MMO, que é onde você encontra outros players pra combater em função atualmente de regiões, como sai de janeza. A progressão, ela atualmente é 1 ou 30, o jogador tem a opção de fazer tanto PvP quanto PvE. Basicamente a gente chama o Taekodon de MMO de Ação Espacial. Ele possui alguns elementos de RPG, que seria a progressão até 1 ou 30, a figuração de pontos de habilidade subrultimas que você vai usar. Mas o foco do jogo realmente é nos seus aspectos de combate e PvP, jogador concluído. Então a maioria dos aspectos do jogo se levam ao jogador pra esse jogo, pro combate, pra a ação. O jogo é dividido em 3 passes. A gente tem o Assalto, o Vanguarda e o Supressor, cada um com as suas diferenças de habilidade. A questão de Assalto é o cara que vai dar dano, o Vanguarda é o cara que vai dar um pouco de suporte pra escudo. Seria um tanque. E o Supressor é o Cloud Control, o cara que vai, corre atrás, lança um supermerdinho no outro pra travar o cara e espera acabar a linha chegando. O objetivo do jogo é o necessário ficar, conseguir fazer as naves mais fortes através de projetos. E ao fazer essas naves, você tem que fazer upgrades. Esses upgrades do jogador tem que ficar procurando os itens do jogo, tem que farmar em PC, ou comprar de outros jogadores, né? O sistema de upgrade seria o sistema de improvement de itens. Você produz os seus itens, e desses itens que você já produziu, você pode melhorar esses itens de 1 a 10. E pra isso você vai ter que correr atrás. Material raro, material que você só acha lá na última região do mundo, onde tem um drop rate muito baixo, ou na conquista de regiões que você tem. E lembrando que o Taekwondo é totalmente free to play, e a nossa parte monetizada é baseada nos consumíveis. Assim, evitando o famoso pay to win. Que a gente se preocupa bastante apenas em colocar elementos, ou seja, monetizados, pra que não desbalanceie o combate PVP. Nosso pay to win é mais voltado pro utilizador de tempo, né? As pessoas que não tem muito tempo pra ficar formando item, ganhando XP, ou até mesmo pra pegar os itens pra fazer os upgrades, né? Ao invés do pay to win, seria um pay to shotgun, que é pagar pra pegar um atalho. Então se você tem que passar uma semana ou duas semanas esperando pra fazer um estabilizador, que seriam os itens usados pra fazer, então provavelmente você pode comprar esses. Só que as chances de um item dar certo é igual pra quem paga e pra quem não paga. Então é só uma questão de você conseguir uma coisa mais rápida. E esse item mais rápido não seria uma nave mais forte, ou um canhão mais forte. Isso não é vendido na hora. É só os itens que você acaba consumindo. Mas vocês podem falar um pouco sobre o endgame do jogo? Porque quando a gente tá falando de um jogo massivo, é uma das partes... Não adianta você ter um jogo muito bom que os jogadores jogam durante uma semana e param de jogar. E até porque vocês vêm aí com uma novidade no sistema, no endgame do jogo, né? Nessa terça-feira, não é isso? Isso. Essa nova versão... Você quer falar o... Quem sei. A conquista de regiões, atualmente, nós dividimos em algumas regiões e elas são conquistáveis. E as companhias, independente de facções, elas podem conquistar aquela região. Só que... Pessoal, né? É, inclusive Belonaves. Sim, sim. Nós temos as Belonaves, que são educadas lá. Então, isso aí eu deixo pro pessoal, pro gerador, dar mais resultados. É, né? Lembrando que a... O pessoal ainda tá em desenvolvimento, né? Os features que a gente tá implementando, a gente tá alterando. A gente planeja deixar o endgame mais entre guerras de companhias e guerras de facção, né? E, por isso aí, a gente já tá caminhando pra isso. Essa novidade, né? Essa é a versão que eu faço pra você. É, simplesmente, uma versão de balanceamento bem importante que a gente tá fazendo no endgame, que é a conquista de regiões. É, basicamente, fazer com que as Belonaves exigir um pouco mais de estratégia de combate ao atacar uma Belonave. Uma Belonave é uma Belonave de guerra. É um navio de guerra. É, é a torcida. Localizando fica a Belonave. Na nossa versão atual, ela... A Belonave ainda tá... A gente ia analisar que ela tá desprotegida, né? O pessoal acaba derrubando essas Belonaves que vão ser invadidas. Na versão nova, que seria, talvez, a segunda ou terceira, depende deles, o cara. É... A gente vai adicionar várias torretas na Belonave, a gente vai adicionar uma regeneração de escuro maior. A gente vai... Fazer um balanceamento geral, pra que... Não, balanceamento geral. Porque, atualmente, o ataque, ele tá bem mais fácil do que a defesa. E isso tá frustrando o jogador. E o ataque tá muito limitado numa estratégia única de atacar, dominar... Como se fosse atacar a banheira. A gente quer eliminar isso. Quer colocar... Alguns... Caminhos que o cara tem que fazer, pra tentar... Pra realmente... Isso que não dá, né? Basicamente, a gente incentiva... Os jogadores a combustar a região, porque eles ganham muito com isso. Eles conseguem minerar nessa região. E... E... Conseguem... Colocar... Os depósitos deles. Eles... A gente tem que fazer um valor industrial militar. Você precisa dar maior suporte pra essa entrada, pra esse giro de materiais, de milhares, que estão sendo... São captados nesses... Se a Belonave pra isso é um competitivo. E vocês chegaram a falar um pouco da economia, até do sistema agora, quando vocês estão falando do sistema de PVP, o que, pra quem não conhece, o jogo, quem faz o jogo são os próprios jogadores, porque a economia é gerida por eles, e quem faz também o PVP é eles, não tem aquele sistema artificial, até tem quest, mas não tem aquele sistema artificial que tem a questzinha pra você fazer. Quem faz o que está acontecendo, pra onde vai o jogo, são os próprios jogadores, né? A gente vai atinar o mercado de PVP. Sim, sim, o mercado de PVP é matável, mas o controle da economia. É, após o balanceamento total e a centralização da proposta de regiões, nós vamos trabalhar nos chats, na comunicação, em game, e reformular atualmente a economia que nós temos no game. Nós vamos adicionar o mercado PVP, disponibilizando pra que os jogadores possam trocar minérios, trocar itens, seja o que for, 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 seja o que for. A gente chama de mercado PVP, é um nome mais nosso mesmo, mas é basicamente um mercado de jogador pra jogador, diferente de um mercado onde você vende, por exemplo, o NPC, você compra os NPCs. É, basicamente o sistema de mercado entre os jogadores de qualquer outro mundo. Isso vai ser importante justamente pra ativar realmente a economia, e votar toda a produção e a demanda de produção nas mãos de economia. E aí, vai dar sentido. Vai dar sentido. Não acaba quase. É, justamente porque a guerra, por exemplo, ela consome só as pelonaves. As pelonaves, elas, você, né, exige um valor alto de material que você juntar, trazer um projeto, construir a tua pelonave. E se você perder essa pelonave, você vai ter que consulhar no do zero. A própria guerra do PVP vai criar uma demanda pra parte de você dar um jogo. E a parte de você dar um jogo tem que dar base pra galera no endgame, que é do PVP. Então as coisas vão se encaixando assim que a gente começar a inserir o mercado. Cada jogador vai ter seu papel no jogo. É, o militar e o industrial vão ter seus papéis dentro do jogo. Isso, a indústria realmente é a melhor área industrial, é o nosso maior objetivo. E eu tô vendo que vocês dois estão usando, os produtores estão usando camisa de apenas uma facção. Isso tem alguma influência no jogo? Eu, como já foi postado alguns meses no fórum, o pessoal já sabe que eu sou renegado. Eu tenho um personagem renegado pessoal, que eu mesmo não ouro. Eu não vou falar o nome, senão... É, eu não vou falar o nome também, porque senão não vai ver se... Então você vai morrer o tempo inteiro? Vou morrer o tempo inteiro. Não, nem tanto, né? Eu não tenho preferências de alguma das classes, mas eu tenho um personagem renegado, porque eu tenho um personagem renegado. Ah, cara, pra qualidade, isso é massa bom, cara. Mas eu tenho um personagem de consórcio também, que é bom, também não preciso falar o nome, eu tô upando aí, mas não tenho preferência. Eu, pessoalmente, acho as regiões da consórcio mais bonitas. É que o azul é mais agradável. É, eu prefiro um pouco as regiões da consórcio. Eu tô usando a camiseta da Rocco, que é a camiseta que a Rocco não trouxe pra BDS, que é o elmo do Moura Brita. Mas eu tenho... Não vou dizer a minha preferência do mundo, ela existe, só que eu sou apaixonado pela história do Takodão, então tem uma parte muito grande dessa história, que é relacionada com o consórcio. E a outra parte, que ainda não tá bem explicada, bem definida, que é o objetivo que a gente tem como um dogma, que seria o livro inédito que a gente tem pro Takodão, que é pegar... Assim como despertaram os livros mais importantes que a gente tem, o dogma vai ser pra contar o outro lado da história, o lado do assidente, o lado do pirata, o lado do cara que não concorda muito com aquela ideia corporativista do consórcio. Então, eu gosto desses dois lados, e não vou dizer o nome do personagem também. O round, ele é igual... Eu tenho que ser de Calvão Bueno, né? Calvão Bueno... Eu não posso descobrir o time dele, acho que 30 anos depois, né? De carreira. É, então... Eu tenho que ser diplomático. Na comunidade... Que sininho. Na comunidade... Na... Na gerência da comunidade, eu tenho que ser diplomático, eu não posso ter uma preferência, senão... Senão o pessoal vai achar que a gente tem que estar beneficiando lá. Então, a gente vai ter uma confusão, né? É, mas é... É mais uma questão mesmo de... Eu sou do mundo aqui de brincadeira. Apaixonado pelo jogo. Nós jogamos... Nós jogamos vários... Vários outros jogos. E assim como eu tenho preferência para o Tank, e outras eleições, eu também li toda a história do Play Codom, e eu gosto... Atualmente eu gosto de... Desenegado, né? O que eu achar que eu fui um espião, mas... Né? Ó, talvez sem espião, você nunca mais vai ser recrutado numa companhia, cara. E para terminar, vocês querem deixar alguma mensagem? A gente gostaria de agradecer, né? A confiança que todos nos meteramos, nós gostaríamos também de dar as boas vindas para os novos jogadores, para que nós possamos confiar no nosso trabalho, para que todos possam construir um jogo melhor. Nós estamos ouvindo vocês, e vocês podem ter certeza que a gente vai continuar trabalhando para dar o melhor para o melhor possível. A gente... Dentro da comunidade do Tankodom, a gente... De uns meses para cá, a Hoplon mesmo, uma mudança de postura interna da brasileira, começou a... A... Dar um valor muito maior para o feedback dos jogadores. A gente testou isso nos últimos meses, e isso foi comprovado, nos números, e no nosso fórum, no feedback dos jogadores, que é o caminho certo que tem que seguir. Atualmente a gente tem um conselho de jogadores do Tankodom, composto mais ou menos por 15 pessoas. Se fosse um pouco menos, eu poderia até falar o nome de alguns, mas então, como eu não vou... São 15 nomes, eu não vou falar o nome de ninguém para não acharem que eu estou lembrando só de um, não esquecendo de outro. Mas esses jogadores são importantes para dar o feedback, para sentar com a gente, conversar a respeito do jogo, analisar o jogo, analisar a entrada de um recurso ou outro, um balançamento ou outro, dizer, isso aqui está legal, isso aqui não está legal, os jogadores estão querendo isso, a gente está sentindo falta disso. isso está sendo importante para a gente definir os próximos espaços e tal. A gente consegue crer que as últimas atualizações o jogo está melhorando muito, eu acredito que não falta muito para a gente deixar o jogo quase agradando a todos. Para isso a gente pede paciência, atenção e participação na nossa conquista de regiões, nos nossos eventos diários, então a gente conta principalmente com a participação de vocês, o Fugibet, o meu fórum, para que a gente possa continuar no rumo certo. O rumo que os jogadores querem agora, é que o dom vai ser desenvolvido junto com os jogadores, não mais de uma maneira distante, em relação de hoplon e jogadores abaixo, agora é sentar na mesma mesa e decidir o que esse jogo precisa para ficar competitivo e ter um diferencial dentro do mercado de jogos e sair fora do mercado de jogos.